Gurizada, o negócio é o seguinte, quero conversar com vocês neste vídeo sobre a decisão do Grêmio de treinar no CT do Corinthians, mas mandar os seus jogos da Libertadores da América para o estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná. Lembrando que os clubes gaúchos ganharam um mínimo de equilíbrio técnico no campeonato brasileiro, já que a CBF decidiu suspender duas rodadas. Uma decisão que a entidade tomou sobre forte pressão popular do governo federal e também de 15 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Chamo a todos vocês para que colaborem no Pix Solidário do Debate Raiz. Seguimos arrecadando verbas que serão transformadas em produtos doados às famílias desabrigadas desta tragédia da enchente no Rio Grande do Sul. E é muito simples para você colaborar. Basta apontar a câmera do teu celular para este QR Code aqui ao meu lado. Isto te direciona para um copia e cola de um Pix. E aí sim, tu vai no teu banco, coloca este Pix e faz a doação que couber no teu bolso. Não pode doar dinheiro a outras tantas formas de que você ajude o Rio Grande do Sul neste momento trágico. Eu rodo a vinheta e a seguir a gente analisa a decisão do Grêmio de treinar em São Paulo e jogar em Curitiba. O Grêmio volta aos trabalhos a partir de amanhã, sexta-feira. Os jogadores se representam hoje à noite, nesta quinta-feira, em São Paulo. Antes da decisão de ficar trabalhando no CT Joaquim Grava, do Corinthians, o Grêmio cogitou a possibilidade de se concentrar em Atibaia, no interior de São Paulo. E aí, nas redes sociais do clube e também de muitos formadores de opinião, houve certa rejeição da torcida do Grêmio, que naquele momento não compreendia este afastamento, este distanciamento da equipe para treinar fora do Estado e mandar também os seus jogos da Libertadores da América fora de algum gramado do Rio Grande do Sul. Pois eu coloco para vocês aqui a minha opinião. A decisão do Grêmio é absolutamente compreensível e natural. Observem um aspecto que nós chegamos a debater no nosso debate raiz, que é o seguinte. Se o Grêmio jogasse, a exemplo do Internacional pela Copa Sul-Americana, aqui no Rio Grande do Sul, em Erechim, por exemplo, ou mesmo em Caxias ou algum outro campo, isto exigiria da Brigada Militar uma atuação natural e normal que acontece nos jogos, de policiamento, desviando o foco, que é o mais importante neste momento, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que é o Além de Socorrer, de dar segurança. E nós precisamos também de segurança neste momento aqui no nosso Estado. Então, a decisão do Grêmio foi prudente, foi acertada, foi justificada. Então, o torcedor do Grêmio tem que entender que este é um momento completamente diferente da rotina. Chama a atenção para a decisão do Grêmio, aí é uma questão técnica e o Grêmio deve ter avaliado vários cenários, do Grêmio optar por se representando nesta quinta-feira à noite e passando a treinar a partir de sexta em São Paulo, mas mandar os seus jogos para o Couto Pereira, o estádio do Curitiba. Um dos aspectos que acabou o Grêmio levando em consideração, o Grêmio tem vários jogadores espalhados pelo Brasil, alguns estão no Rio Grande do Sul, mas a grande maioria já deixou. O Felipe Carbaixo, por exemplo, está em Montevidéu. Há jogadores que estão em Florianópolis e os jogadores vão, por sua conta, para São Paulo, cada um de onde estiver e o Grêmio achou que a capital paulista é um ponto mais central. Mas o Grêmio, eu pondero, terá de viajar para todos os jogos. Observem a rotina do Grêmio, que vai treinar até o dia 26 no Joaquim Grava, o CT do Corinthians. O Grêmio vai jogar no dia 29 pela Libertadores contra o The Strongest. O Grêmio é mandante. O Grêmio vai para o Couto Pereira. Viaja, portanto, de São Paulo para o Couto Pereira. Depois o Grêmio vai ao Chile no dia 4 de junho encarar o Achipato. E depois, no dia 8 de junho, o Grêmio vai, o Grêmio estará treinando muito provavelmente ainda em São Paulo, o Grêmio vai enfrentar o Estudiantes pela Libertadores, o Grêmio como mandante também em Curitiba. Então tem esse desgaste da viagem. O Campeonato Brasileiro, por decisão da CBF, decisão tomada por forte pressão, pressão popular, pressão do governo federal, e porque 15 clubes da Série A do Futebol Brasileiro assinaram um documento se posicionando favoráveis à paralisação do campeonato. Por duas rodadas. Portanto, o Campeonato Brasileiro voltará no dia 1º de junho, ainda que tenhamos uma reunião marcada e confirmada para o dia 27 de maio, o Congresso Técnico, quando o presidente Edinaldo Rodrigues vai apresentar outras situações de equilíbrio técnico, de acesso a vagas para o próximo ano de Sul-Americana, de Libertadores da América. Tudo isso será discutido, mas eu já começo a crer que nada será alterado dos padrões atuais. Nem a questão de blindar, de que se evitasse rebaixamento de qualquer clube neste ano. Acho que tudo isso aí nem será discutido. Então esta reunião do dia 27 poderá alterar alguma coisa. Mas o fato é que as rodadas 7 e 8, por enquanto, estão suspensas. O que isso traz como consequência? Um mínimo. Um mínimo de atenuar o desequilíbrio técnico já criado. Ah, porque os outros clubes não irão jogar por duas rodadas, Inter e Grêmio terão tempo para treinar, para se preparar, para recomeçar a sua participação no Campeonato Brasileiro. Por que eu digo que isso atenua minimamente? Porque o fato é que os jogadores do Internacional e do Grêmio, Alguns, pelo menos, estavam muito mais envolvidos em socorrer desabrigados. Nós vimos imagens do Thiago Maia com água quase que no pescoço, do Rocher, do Mercado, do Diego Costa colocando o Jetski para resgatar numa atitude louvável e elogiável, o Marquezine, o Kaique, que todos os jogadores envolvidos com esta corrente solidária que é necessária neste momento no Rio Grande do Sul. Sequer fizeram alguma atividade física, muito provavelmente. Então, o prejuízo técnico e físico já está definido. A dupla granal é exemplo do Juventude. Os três terão este prejuízo. A CBF decidiu, sob pressão, tentar mostrar, sim, tentar parecer que é sensível. Apenas cinco clubes não assinaram este documento. O que eu lamento muito. Um deles, o Corinthians. Justamente onde o Grêmio vai ocupar a casa. O CT Joaquim Gravo. O Corinthians. O Flamengo também foi contra. O Palmeiras também foi contra. O São Paulo também foi contra. E o Bragantino também foi contra. Embora agora tenha enviado um documento à CBF se posicionando favorável. Olha, não, nós também somos favoráveis. Agora que já está decidido. Completamente fora do tempo a decisão do Bragantino. Mas, ok. Acabou revendo a sua posição. Chama a atenção a isso. É o Grêmio treinar em São Paulo. Jogar em Curitiba. O que vai exigir, necessariamente, um deslocamento. Uma viagem, ainda que rápida. Mas o aeroporto de Curitiba é, na verdade, em São José dos Pinhais. A 50 minutos da cidade. Então, o Grêmio terá este prejuízo a mais. A decisão do Grêmio de sair do estado é acertada e plenamente justificada. E o torcedor do clube tem que entender as razões que levaram à decisão da diretoria gremista. Eu quero colocar aqui um recado para vocês da Azapei. Vocês sabem que é parceira aqui do canal. A Azapei vai muito, além de facilitar a vida dos motoristas. Eu coloquei o link aqui embaixo, no primeiro comentário. Tu baixa ali, gratuitamente, o aplicativo da Azapei para resolver os débitos do teu veículo. Mas o objetivo da Azapei, neste momento, é apoiar a sociedade e unir forças com o Rio Grande do Sul. Você sabia que o perfil no Instagram, É uma iniciativa independente, feita por voluntários para ajudar a conectar desaparecidos da enchente com as suas famílias? Se este é o seu caso, ou se você conhece alguém nesta situação, Entra lá para saber mais. O perfil, arroba achados e perdidos, underline rs no Instagram. Juntos fazemos a diferença. É a mensagem da Azapei. E continue contribuindo no QR Code do Debate Raiz, que está aqui ao meu lado. Aponta a câmera do teu celular. Faz a doação que couber no teu bolso. Não tem os pila para fazer a doação, não tem problema. Há outras tantas formas de você ajudar, neste momento, a corrente solidária do Rio Grande do Sul. Vai um abraço e cuidem-se.